Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e eu estou aqui num lugar realmente maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui em Poços de Calda, no Jardim Japonês, para anunciar algo muito precioso. É o seguinte, nós estamos levando o projeto Saúde e Quanto para os Estados Unidos e acabamos de fechar a realização de um evento em Los Angeles, no dia 16 de janeiro. E nós estamos convidando você que mora nos Estados Unidos, você que é brasileiro, brasileira, e está buscando por novos conhecimentos, você está em busca de utilizar conhecimentos para que possa transformar a qualidade da sua vida aí nos Estados Unidos, para que você possa ter uma vida mais próspera, para que você possa levar a sua autoestima, para que você possa utilizar seus pensamentos de maneira consciente para transformar a sua realidade e viver de forma mais feliz, distante de casa. Nós teremos certamente convidados especiais que estarão comigo aí para levar essa mensagem ligada aos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética, muita coisa nova, com potencial enorme. Será um imenso prazer contar com a sua presença aí nos Estados Unidos pela primeira vez, para que você possa acessar esses conhecimentos, possa dar o seu salto quântico aí de transformação pessoal, que é exatamente o potencial que esses conhecimentos proporcionam, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem sintonizados no nosso canal no YouTube, é o Wallace Lima, no Periscope, na nossa página do Facebook, nós estaremos dando detalhes em breve sobre como será esse evento pela primeira vez que a gente está realizando aí em Los Angeles, nos Estados Unidos, tá bom? Um grande abraço e aguardo você. Até lá!